Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Tô na pista, vou ser cura, tô no chão, me enxame Chama ela, que ela vem Chama ela, que ela vem Chama, chama, chama ela, que ela vem Chama ela, que ela vem Chama vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima